Uma pergunta pra vocês, você já beberam água hoje? Já? Já bebeu água? Por que eu falo isso, galera? Hoje eu estou gravando esse vídeo pro meu canal, com a nova qualidade 4K UHD É o seguinte, vocês devem beber água toda hora, pelo menos tomar 2 litros por dia Ou mais, tem gente que tem que beber muito, tem gente que bebe pouca água Sim, tem gente que bebe pouca água e de repente bebe muito refrigerante, bebe muito café Bebe muita coisa, mas tipo assim, não toma água E tipo, eu falo pra vocês, tomem água todos os dias, na hora de dormir, na hora de acordar Porque tipo assim, mano, quando a pessoa não bebe água, pode ter pedra nos rins Porque o rin faz, é... como fala? Eu esqueci o nome, mas tem um nome lá específico Ele faz toda a capacidade do corpo, tipo assim, ele faz filtrar o sangue Ele filtra o sangue, filtra tudo E tipo, mano, bebe água, bebe bastante água, todos os dias Beba água, por que água é saúde Tipo assim, muita gente bebe refrigerante, tipo, eu sou muito viciado em refrigerante Não tô dizendo que vocês devem viciar em refrigerante Eu sou muito viciado em refrigerante Coca, cotuba, outro tipo de refrigerante Mas hoje, dia todo eu vou tomar água Vocês não vão me ver tomando refrigerante hoje Hoje que é dia... dia 4 de agosto Hoje eu não vou tomar refrigerante Mas amanhã ou depois, talvez sim E tipo, mano, se eu for tomar um refrigerante Não vou gravar, por causa eu vou estar tomando, né? E por causa que de vez em quando eu vou estar tomando um refri Por causa do refrigerante também é bom, né? Mas tome bastante água, que a água é saudável, beleza? Então não se inscreve no canal, deixa o seu like e fui!